Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando, e hoje é dia de conversar sobre graphic novels. Bem-vindos! Quem acompanha o Relivrando já sabe que eu tenho lido muitas HQs, mangás, graphic novels, e eu tenho compartilhado essa experiência aqui com vocês, e para mim, tem sido uma experiência extremamente rica. Eu tenho conhecido trabalhos magníficos através dessa linguagem visual, que é uma linguagem que tem muitos recursos para serem explorados, e hoje eu queria conversar com vocês sobre duas graphic novels, sobre o Mouse, que é um trabalho lançado nos anos 70, pelo Art Spiegelman, ele escreveu e desenhou essa graphic novel, e também The Best We Could Do, da Tibui, espero que seja assim que se fale o nome dela, foi lançado agora em 2017, e ela também escreveu e desenhou essa graphic novel. Como são histórias autobiográficas, esses dois autores estão procurando pelas mesmas respostas na história dos pais, e isso é bastante interessante, porque os filhos, nós filhos, temos uma tendência muito grande a achar que a vida dos nossos pais começa a partir do momento que a gente nasce. A gente, pelo menos enquanto é jovem, até o final da adolescência, a gente não se preocupa muito em saber a história dos pais antes do nosso nascimento, e muitas vezes, como é o caso desses dois, dessas duas histórias aqui, os pais têm uma história muito rica antes do nosso nascimento, talvez até mais rica do que depois que a gente nasce, a vida até às vezes muito mais atribulada. Então, esses dois escritores pesquisam a vida dos pais e descobrem uma história riquíssima que foi a história que deu origem à família e é uma história na qual os dois procuram, esses dois autores procuram a sua própria essência como seres humanos. retomando o Maus, ele vai contar então aqui a história da família dele, que é uma família polonesa de judeus e que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, não foi a família toda que sobreviveu, mas o pai sobreviveu. E é a partir desse pai, a partir de conversas que ele tem com esse pai, que ele consegue registrar a história que ele está contando aqui. Então, o Spiegelman deixa bem claro que uma coisa que o incomoda é essa história ter sido contada apenas pelo pai. Ele gostaria de ter ouvido essa história também da mãe, do ponto de vista dela, mas a mãe morreu antes dele conseguir fazer esse registro. Ela sobreviveu à guerra, assim como o pai, mas acabou morrendo nos Estados Unidos antes dele conseguir fazer esse relato, esse registro. Então, ele deixa aqui claro que essa unilateralidade o incomoda. Ele gostaria de ter as duas visões. Mas, enfim, ele registra aqui e o que ele faz muito brilhantemente é retratar todos os judeus como ratos e todos os nazistas alemães como gatos. Esse é auto-explicativo, né, gente? Não precisa explicar mais nada. E os outros, as outras nacionalidades, ele coloca, se eu estou lembrada, como porcos e cachorros. E o Art Spiegelman está procurando respostas. Ele está procurando uma identidade como filho de imigrante, como filho de um sobrevivente de uma guerra e de atrocidades que aconteceram contra a sua família, mas também contra os judeus como um todo. Ele está procurando explicações, ele está procurando saber como que as pessoas passaram por aquilo, por que as pessoas não se revoltaram, se é que se revoltaram, como é que as pessoas deixaram aquilo acontecer com elas ou não tiveram opção. Então, o Spiegelman está procurando aqui muitas respostas, algumas ele encontra, outras ele não encontra. E ele tem muita preocupação com a verdade dos fatos, por isso que eu falei que no começo aqui ele se preocupa muito em dizer para a gente que é uma visão unilateral, e eu acho também que ele fez uma pesquisa para saber se aquilo que o pai estava falando era verdade ou não, aconteceu ou não. Mas ele se preocupa bastante com isso, ele procura essas respostas e, como eu disse, algumas ele encontra, outras não. Então, é um livro bastante intenso. Como existe bastante literatura sobre a Segunda Guerra Mundial, então, tudo o que acontece aqui, na maioria das vezes, se você já leu alguma coisa sobre a Segunda Guerra, não vai ser novidade. Para quem nunca leu nada sobre a Segunda Guerra, essa aqui é uma experiência bastante intensa, bastante forte, e que eu recomendo. Se você nunca leu nada sobre a Segunda Guerra e ia começar a ler, eu acho que Maus é um caminho, é um começo. Então, você vai ter aqui uma visão dos judeus poloneses, que eu acho que foi um dos países que mais sofreu com essa perseguição, os judeus da Polônia. Aqui tem os dois volumes, tá bom, gente? E eu, como sempre, peguei na biblioteca, vou devolver. Mas, se vocês quiserem ter esse livro para vocês, eu acho que é um livro que vale bastante a pena, tá? Então, são dois volumes. Já aqui, o melhor que podíamos fazer da Tibui, que também é um relato autobiográfico, e ela também está procurando respostas, eu arrisco dizer que ela encontrou mais respostas que o Spiegelman, porque ela teve a oportunidade de conversar e de conhecer os dois lados, o lado do pai e o lado da mãe, as duas experiências diferentes sobre os mesmos fatos. Ela também está procurando uma identidade como ser humano, como imigrante, né? Afinal de contas, a qual nação ela pertence, né? Os Estados Unidos ou ao Vietnã. Então, ela está procurando essas respostas e eu acho que ela consegue encontrar. É um relato muito intimista, né? Ela começa, inclusive, no hospital, tendo um nenê, ela tem uma menina, e aí ela começa a confrontar essa experiência dela com a experiência da mãe, que aqui mostra que ela teve três crianças, né? Quatro, na verdade, porque ela estava grávida, mas ela teve mais, ela perdeu filhos aí durante o seu percurso. Então, ela confronta essa experiência como mulher, com uma outra mulher, com a sua mãe, e confronta também a sua experiência como filha, né? Pegando a experiência do pai, que era um pai que trazia todo o ranço e todas as sequelas de uma guerra. Então, é um relato, como eu disse, bastante intimista, que tem uns traços muito bonitos. Os quadrinhos são todos em pastel, tem bastante texto, tem bastante visual, mas não é uma coisa poluída. São traços bastante bonitos, bastante interessantes. Eu gostei bastante da história e gostei da maneira como ela conta. É muito doce, ela está contando uma coisa, assim, muito triste, muito dolorida para ela e para a família dela e para toda uma nação, mas ela consegue colocar isso aqui de uma maneira que a gente consegue ler sem entristecendo, claro, mas sem parar. É uma história que você quer ler até o final, porque você quer entender, primeiro você quer entender o que ela está questionando, né? Depois você quer saber se ela realmente conseguiu as suas respostas. E aí você vai saber lá no final o que foi que aconteceu. Então, é isso. Eu acho que são, assim, duas graphic novels bastante intensas, com histórias bastante doloridas, que são histórias de guerra e sobreviventes de guerra. Duas histórias e duas guerras bastante sangrentas. Essa aqui todo mundo sabe, não preciso nem falar. essa daqui talvez as pessoas não saibam tanto, o que foi que aconteceu com os vietnamitas nas cidades, né? Mas vai ter oportunidade de ver aqui. Também acho que é uma história que para quem nunca teve contato com a guerra do Vietnã é um bom começo também. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deem um joinha, ajudem a compartilhar, a divulgar o canal. Sigam o canal nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né? Eu sempre deixo bastante fotos sobre aquilo que eu estou lendo e que eu acabo de ler também no Instagram e replico isso para o Facebook, tá? Então, vocês podem acompanhar as minhas leituras. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e boa semana para vocês.